Canal Nordestino Sonhador Canal Nordestino Sonhador Canal Nordestino Sonhador Em 200 metros Filha Esquilho Vamos simbora Segue o videozão aí Segue o videozão A coisa lá Que imagem aí pra vocês 8K É A imagem 8K do Nordeste É a nossa amiga aí Do cantinho da Lica Vou gravar Sim senhor Esse é o raponzinho que tá falando Raponzinho Então ela morou lá Na infância dela Eu vou gravar a rua que ela morou Na infância E vou gravar a outra rua onde ela morou Já com alguns anos de idade Eu não vou falar a idade Não Tem gente que não gosta que fala a idade É isso aí, já quero mandar um abraço Pra comida do cantinho da Lica Um abraço aí pra cantinho da Lica Esposo dela Fausto A mãe dela Dona Fátima Filhos dela Davi Pra fazer aniversário hoje Parabéns Viu Pra Davi Deus abençoe sempre Aqui na conquista Tentar gravar lá Vamos ver se os homens deixam Aqui tem que não pode gravar Mas vamos devagarzinho lá Vamos mostrar A rua Ela morou na infância De lá Eu vou voltar com vocês na outra rua Que ela morou já Mas ela casou se eu não me engano Isso aí Aniversário do Davi O filho da amiga do cantinho da Lica É que foi de Minas Gerais Pessoal Vai lá no estragão dela Lá Cantinho da Lica Tá bom Vai lá no estragão dela Ver o trabalho dela Ela faz tudo Rapaz Faz caneca personalizada Caderneta Carteirinha de vacinação É Até capa de bribe Ela coloca Rapaz É um monte de coisa Quadros personalizados Vira a direita É isso aí Vamos lá Vamos ver se a gente acha Olha Uma padaria bonita Aqui do conquista Vamos subir aqui Tô em corrido Fechado aqui Só ligado aí Pra não Dar pior Entrando na travessa País tropical O nome da travessa Que a gente vai entrar Aqui é a principal Do Jardim das Conquistas É Esse vídeo vai sair hoje Família Sexta-feira Vou mandar esse vídeo aqui Pra sair lá pra domingo Mas como já é aniversário Do filho dela É um presente de aniversário Pra ela ver a rua Aí Presente aí De 200 metros Viria a esquina Presente aí Pro filho dela É Sabião da mãe dele Foi criada desde criança Aqui é tudo travado Tudo travado Aí eu vou 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 dar uma pausinha Depois que eu gravar A A rua lá Que ela pediu Gente Depois que eu gravar A rua que ela pediu Eu vou dar uma pausinha E vou voltar com vocês Na outra rua Onde ela morou já Casada já Se não ficar um vídeo Muito longo É A casa do nosso Pernambuco Casa do nosso Pernambuco Tirar foto É Tá na rua tropical Já já Rua tropical Já já É Travessa País tropical Numa travessa Ali ó É a próxima travessa É Não repara aí uma não Aqui é bem Estreitinho as ruas Viu Bem estreitinho mesmo E aqui a principal É assim Toda hora que a gente Ir lá na principal Do conquista É assim Tá aqui Entrar aqui ó Aqui é bem apertado A travessa É 800 metros Vira a direita Sim senhor Peraí senão O cara não deixa Passar não Ó Já andei aqui Já rapaz Já andei Já tô conhecendo Esse canto aqui já Ah é Eu me lembro aqui Foi quando eu cheguei São Paulo Eu andava por esse canto Aqui ó Tô conhecendo por causa Essa creche aqui ó É Ela andava aqui tudo Olha aquela Bonita aí ó É família Ela andava por aqui tudo Já sei mais ou menos Da rua dela Só não sei por nome Só não sei por nome Eu só não sei por nome Vou abaixar o brilho daqui né Deixa baixinho aqui Porque o pessoal não gosta De andar de lacada aqui não Porque aqui já é Um canto mais diferente Da onde a gente mora né Tem que ter respeito aqui Vocês acabam não ver Quem tá no carro Aí Quem tá no carro Aí pensa que é Pessoas erradas né Não sei se hein Em 200 metros Travessa tropical Já Já dei muito por aqui Muito mesmo Vou dar uma pausinha aqui Acho que já estamos chegando Lá na rua já Deixa eu ver Já estamos Aqui a rua é toda estreitinha Estreitinha mesmo Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Estamos chegando já Já andei já Muito por aqui Na minha infância Mercadinho de ideia Muitas coisas Muitas coisas mesmo Vamos entrar aqui Aqui as ruas são todas estreitinhas Bem estreitinhas mesmo É a próxima aqui Aqui ó Nave mãe Travessa nave mãe Chegamos Não vai ver direito Por causa do sol Vem Lica Eu vou ver devagarzinho Pra você ver a rua Direitinho Tá batendo só rapaz Isso aí atrapalha Atravessa nave mãe aqui Olha o ônibus Olha o ônibus Olha o ônibus Olha o ônibus Travessa nave mãe Travessa nave mãe Devagarzinho Devagarzinho aqui pra vocês ver Devagarzinho Tava vendo Tava vendo outra Tava vendo outra Tava vendo outra Como é que fala No Google eu tava vendo Nessa travessa Nessa travessa onde Ela vira aqui Vai tentar Na travessa negra Tá vendo Isso aí Ela vira aqui ó Vem devagarzinho Minha amiga Vem devagarzinho pra você Vem devagarzinho E lembra aqui ó Acho que ela vai até ali cima É isso aí Vamos subir aqui ó E deve pegar voltando É isso aí Eu tô voltando aqui viu Tô voltando pra pegar a rua E voltando pra ela ver Vamos subir Vamos subir É isso aí Amiga direita Em seguida Vire à esquerda Mata a vontade aí viu Mata a soldade Tio da lica Aí aqui já é outra travessa gente Ela vem até aqui A rua Atravessa nave mãe Vem até aqui ó Vire à esquerda Aí daqui já entra na É travessa negra Não sei Entra em negra Não sei o que Niga manhosa Travessa negra manhosa É isso aí lica Mais um pedido aí Seu Concluído aí Aonde Eu vou encerrar Eu vou encerrar aqui em cima E vou voltar com vocês lá Eu vou encerrar não né Vou dar uma pausinha E vou voltar com vocês lá É isso aí Bom até aqui é a entrada da rua Fui lá e voltei né Bom até agora eu vou voltar com vocês lá na próxima rua viu Vou voltar com vocês na próxima rua Saímos lá da rua Lá eu não quis voltar gravando Porque a gente passou por um canto lá Que a vez ninguém gosta né Tá bom Aí eu preferi não gravar Então eu tô saindo aqui da rua Eu já saí no canto que tem mais movimento Tá bom Melhor Agora tamo indo lá na outra rua Que ali que eu morava Quando ela foi embora pra Campo Belo Minas Gerais É mas eu pedi daí dela viu O pedido dela é uma ordem Ela pediu e a gente vai daí É minha amigona aí do canal Amigona Não falta a gente se conhecer pessoalmente Pra fortalecer mais ainda As amizades né Conhecer a Buscapé aí Ela conhecia a Buscapé Eu conheci a Mãe dela Dona Fátima E o esposo dela Vire a Esquerda Isso aí É aguiar É 800 metros Na rotatória Pega a primeira saída Pega a primeira saída Aqui nós é pegar Isso aqui é a marginal projetada Conheci o que é o marginal projetado Vou dar uma acelerada aqui Pra nós não ficar Mostrando aqui Aqui é bem perigoso O solzão está estralando aí Gente Vamos lá Que agora vamos na rua Onde você morou Olha o posto aí Olha o posto aí Está vendo o posto aí É O posto já ali na conquista Vamos virar a câmara Esse suporte eu gostei dele Família Que eu posso virar pra onde quiser E não dá bem outra Vamos pegar a rotatória ali Vamos lá pra Boa Esperança Gravar a rua Nela Mourão agora Quando ela se casou Subiu o brilho aqui Pegar o ar-condicionado É Pegar a rotatória ali Ainda bota pra adorar aqui Bota pra adorar o carrinho Imagina um nizinho viajando Menino Eita rapaz pegando lá Vamos viajar Vamos passar em Minas Gerais Vamos passar Brasil todo aí Se Deus quiser Quero mandar um abraço aí Aproveitar essa viagem Que a gente está indo Já quero mandar um abraço aí Para o meu inscrito aí David Um abraço meu amigo David Um abraço aí também Para a receita do Andy É Emília Curiosa também Que está sempre interagindo aí Nas lives É isso aí Manda um abraço também Para Israel Do canal Riqueza Do Sertão Um abraço Meu amigo Israel Mari Lima Do canal Mari Lima Belt É É a Mari Lima Gente Interagindo com a gente Também Um abraço Manda um abraço aí Também Para o Severino Munido Cuida do Sertão Blog Deus abençoe Meu amigo Vou dar um abraço Também aí Também para Econômio De céu Elial Desidoro Um abraço Pastor Elial Desidoro Deus abençoe grandemente É Quero mandar um abraço Eu quero mandar um abraço aí também para Família Lagoana Meu amigo Márcio Esposa dele Rô Filho dele Rian Eles mudaram o nome do canal Era Raiz No Nordeste Não Oficial Agora ficou Família Lagoana Fica mais fácil Isso aí Quero mandar um abraço aí para Meu lá É um sítio Para a nossa amiga Maria Esposa dela Assis Lá do Nordeste Lá do Nordeste Não Ceará Próxima Ela falou Não esqueci Próxima Onde Israel mora É isso aí Mandar um abraço aí também Para a amiga aí lá no Pernambuco Velho Jardim Lá que está Começando agora É Quero mandar para ela lá Um abraço A Valcrécia Soares Um abraço A Valcrécia Soares É É isso aí Mandar um abraço Todo para os meus inscritos aí Para não esquecer de nenhum Tá bom Para não esquecer de nenhum Os canal parceiro aí Canal Gilson Sampaio Estou em Rio Claro Um abraço Gilson Sampaio Impacto Brasil Me leva Gilson Machado Um abraço meu amigo É Todos aí que interagem comigo Todos os canais aí Eu não vou falar o nome de tudo Para nós não Ficar tomando muito tempo No vídeo Vamos tomar muito tempo No vídeo aqui Só falando Vamos conhecer os lugares Mas eu vou começar A deixar os abraços Para o final Tá bom Aproveitando aqui Você já conhece a região do Parque Boa Esperança Tá bom Aproveitei para falar aqui Vamos lá Eu vou dar uma pauzinha Vou voltar quando eu estiver lá mais perto Tá bom Para não ficar muito longo Já vamos em 5 minutos Já volto lá Estamos chegando pessoal É Estou no Conquista aqui já No Conquista não No Boa Esperança Chegando aqui Eu vou descer do carro Para me gravar detalhadamente Para ela Tá bom Eu vou gravar detalhadamente para ela Aqui eu já conheço a visão lá atrás Do Conquista Carrãozinho Olha que visão bonita lá Dá para vocês ver aí a visão Visão panorâmica Panorâmica É que o avião enrola Algumas palavras É É isso mesmo né Aí dá para vocês entenderem né Se vocês são Estudados ou não são estudados É brincadeira gente Falta um ano para eu terminar os estudos aí rapaz Logo logo vou terminar os estudos Se Deus quiser Porque A gente tem que sair da profissão de padeiro né Tem que arrumar uma outra coisinha né gente Aqui ó Chegamos 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 Estamos aqui na sua rua Olha É É a rua da Lica Chegamos Não lembro Eu parei Acho que ele saiu Aqui ó Agora eu vou fazer a volta aqui Aonde Vou fazer a volta aqui Vou gravar Fazer a volta aqui gente Aqui Fazer a volta aqui Para eu gravar detalhadamente para ela Já volto A rua que a Lica morou Olha o carro do nordeste não está aí Olha o Luna Vamos gravar aqui Se a gente mostrar a casa dela Pedido dela né Não sei qual é a casa dela Mas vamos gravar Depois ela vê no vídeo Um lugar Um bairro bem bonito Um bairro bem bonito Bem detalhado aqui ó A igreja é bonita O Norteiro lá A perua Vamos até ali na esquina E na esfera É isso aí Tá vendo É bem bonito É isso aí Pedido da Lica Que cantinho Da Lica Vou mostrar a pracinha ali Para vocês Olha que visão bonita Vou mostrar a pracinha ali Para vocês Dá para você trazer Os parentes Os filhos As crianças Para conversar Para brincar É Para ele dar um bonito Todo vermelhão Cor vermelha bonita né gente Até a esquina ali Dali nós volta Até aqui ó Cadê os brinquedinhos Eu não vou até lá família Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas deu para me mostrar aqui Para ela Olha lá o parquezinho lá Bonitinho Olha o brinquedo Está cheio de criança também Para não dar direitos autorais Bem detalhado Francisco de Mello Palheiro É o nome aqui ó Vamos voltar aqui É isso aí minha amiga Eu não sei qual é a sua casa aqui Mas eu Estou gravando aqui devagarzinho Olha os pombos Bem mansinho Gravando aqui É isso aí Olha os pombos As casonas bonitas Né gente As casonas Bem detalhadas Não sei como está Com uma leitona De fumaça Olha Não sei qual é a sua casa Mas é alguma dessa É isso aí Olha o cachorro Olha o cachorro Lá É isso aí Para desenhar as casinhas simples Algumas leitinhas lá É isso aí É isso aí Algunos Enquanto tem uns aqui É isso aí Volto com vocês no carro Um pedido Concluído aí Do nosso inscrito aí Cantinho da liga É isso aí Minha amiga Eu não sei qual é a sua casa Mas eu saí olhando de casa De casa devagarzinho aí Aqui foi a sua Depois você avisa para nós Tá bom Só mandar aí Lá no No privado aí Tá bom Mandar a mensagem Espero que você tenha gostado Do vídeo aí Desejando mais uma vez Um feliz aniversário Para o seu filho Tá bom Feliz aniversário Para o seu filho aí Um abraço Para o seu marido Fausto Sua filha Nicole Sua mãe Dona Fátima Seu pai E toda a sua família Viu Que Deus abençoe Você e sua família Grandemente Cubra vocês De bênção Tá bom Um abraço aí Gente É isso aí Um abraço Para todos Meus inscritos Um abraço Para todos Os canais Parceiros aí Que sempre estão Divulgando Se eu esquecer Alguém Me perdoe Tá bom Me perdoe Se eu esquecer Alguém É muito nome Na cabeça Tá bom Mas vocês Mandam para mim Qualquer coisa Mandam para mim No comentário Uma sugestão De vídeo Alguma rua Que você queira Que grava Aqui na Zona Leste Tá bom Você manda para mim Deixe o seu comentário Quem quiser Que eu mande abraço Deixe o seu comentário Que eu mando um abraço Para todo mundo Tá bom É isso aí A lista está aumentando Graças a Deus Devagarzinho O canal está crescendo E de nada Para dar tudo certo E já está dando certo Se Deus quiser Então Daqui um dia Eu vou ter que fazer Igual eu falei Para a amiga Lica Daqui um dia Eu vou ter que fazer Um vídeo só de abraço É porque está evoluindo Está crescendo Deus está abençoando A gente está Todo mundo crescendo Sem precisar Botar o olho Em ninguém Sem precisar Tirar ninguém Sem precisar Passar por cima De ninguém Deus está abençoando Tá bom É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que a minha Inscrita aí Perdiu da Lica Tenha gostado Do vídeo Espero que esse dia Seja bem especial Para você e sua família Que possa proporcionar Muitas bênçãos Para vocês É isso aí Aqui nós É para o céu São Mateus Céu São Mateus Olha o tanto de bananeira Olha o prante de bananeira Olha o prante de bananeira É isso aí E olha o céu São Mateus Aqui É isso aí Então ficamos assim Fica com Deus Um abraço Que Deus abençoe sempre Muita paz Saúde Prosperidade Dinheiro no bolso Sabedoria Tá bom E nunca desiste Dos seus sonhos Quando Deus está na frente O céu é o limite Tá bom Tchau 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 Tchau